Sem Você Nada resta mais o fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além Do que eu posso andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partido e tão forte assim O amor fez parte de tudo o que nos guiou Na inocência cega No risco das palavras e até No risco da palavra Amor 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 Um minuto além Do que eu posso andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partido e tão forte assim O amor fez parte de tudo o que nos guiou Na inocência cega No risco das palavras e até No risco da palavra Amor 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 Amém.